Vamos lá, a próxima pergunta vem da Ana. Fui dispensada de uma empresa que eu estava trabalhando com visto H1B. Estou, desde abril, fazendo bicos de entrega na Target. Qual o meu status atual? Estou ilegal? Sim, está ilegal. O H1B é válido para um empregador e para outro empregado. A relação é específica entre os dois. Não tem como ela trabalhar para outra pessoa. Teria que fazer uma nova petição de H1B que permitisse ao novo empregador fazer a transferência desse empregado. E como fica aqui? Quando a gente tem um H1B, a gente não tem o seguro social? Tem, tem seguro social, mas ele é vinculado à autorização de trabalho limitada àquele empregador, apenas. Ah, ele está escrito, então, o social está escrito válido somente com... Com autorização do DHS. DHS, Departamento de Homeland Security. É isso aí. Muito legal, muito boa. Ô, Luiz, você pode ir mandando as perguntas para mim do chat, tá bom? Por favor, obrigado. Obrigado. Obrigado.